O nome de Jesus, oh Pai, é que nós pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Teu Espírito e do Santo em Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia 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 a Deus. Glória a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus, aleluia a Deus. Aleluia. 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 Quem me compreendeu Deus me deu, meu querido Sem nenhuma explicação Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus na minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Glória a glória a Deus E desce como um fogo Aleluia, adore Vem comem, pentei vós Vem, meu amado Ele quer existir esse amor Ele quer existir tudo Espírito, Espírito Espírito, Espírito E desce como um fogo Vem comem, pentei vós Vem, pentei vós E enche-me de novo Aleluia, aleluia, aleluia Espírito, Espírito Espírito, Espírito Aleluia E desce como um fogo Vem comem, pentei vós Aleluia, aleluia Aleluia E desce como um fogo Aleluia Eu gosto que Deus abre porta Aonde não há porta Aonde não há porta Aonde não há O irmão do seu lado E fala pra ele Deus Ele vai abrir, meu amado A porta que você precisa Nessa noite É, meu querido A porta do milagre A porta da cura A porta da libertação Vai alcançar A vida da saúde Por toda a minha vida Ó Senhor Hoje louvarei Aleluia Pois o teu fogo É tua vida E nunca me cansarei E nunca me cansarei Eu posso ouvir a tua voz Posso ouvir a tua voz Aleluia É mais doce do que o céu E me leva até o céu E me leva até o céu Eu já vi fogo e terremoto Já vi fogo e terremoto Aleluia Eu não foco e que passou Eu já vi fogo e terremoto Já me vi tantos perigos Mas a tua voz, Senhor Me acalmou Mas a tua voz, Senhor Me acalmou Aleluia Ele dá ordem Ele dá ordem Ele dá ordem às minhas E amar os seus limites Eu me sinto tão seguro Eu me sinto tão seguro No teu fogo altíssimo No teu fogo altíssimo Você pode cantar Você pode cantar Não há vergonhos E se feche em diante da tua voz Não há doença Você pode cantar Mas a tua voz, Senhor Eu me sinto tão seguro Não há doença Mas a tua voz, Senhor Ele dá ordem Ele dá ordem Ele dá ordem Ele dá ordem E a tua voz, Senhor E a tua voz, Senhor E a tua voz, Senhor A palavra é pura, eu escuto para se perder. A palavra é pura, eu escuto para se perder. A palavra é pura, eu escuto para se perder. A palavra é pura, eu escuto para se perder. A palavra é pura, eu escuto para se perder.